Ele é um investidor, jogador de pôquer e já fez algumas participações em filmes, mas ficou realmente famoso após começar a expor o seu dia-a-dia nada convencional nas redes sociais. Dan Bezeran, ou como também está sendo chamado o rei do Instagram, é popular por expor a sua vida de luxo e companhias inusitadas. Mas antes de começarmos esse vídeo, gostaria de pedir se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve aí, deixa o seu joinha também pra ajudar a gente. Se inscreveu no canal e já deixou o seu joinha? Então agora confira comigo! Luxos exagerados de Dan Bezeran História Dan Brandon Bezeran é um americano que nasceu em Tampa, na Flórida, em 7 de dezembro de 1980. Ele é irmão do jogador profissional de pôquer Adam Bezeran e o seu pai era um investidor da bolsa em Wall Street e rendeu fundos para ambos os filhos. Por causa do estilo de vida luxuoso e do abuso de substâncias ilícitas, Bezeran já sofreu três ataques cardíacos antes dos 32 anos e chegou até a anunciar a sua candidatura à presidência dos Estados Unidos em julho de 2015. Vida pessoal O pai de Dan, Paul Bezeran, foi preso por fraude e conspiração em 91, num caso que movia aproximadamente 62 milhões de dólares. Por esse motivo, Dan alega que esse foi um dos motivos dos problemas que ele teve na escola e até do seu próprio ódio de autoridades que ele adquiriu ao longo da sua vida. No ensino médio, Brandon Bezeran não era muito popular e acabou sendo expulso de dois colégios por comportamento extravagante, até ser mandado para o colégio militar. Fama A fama principal do também chamado playboy do Instagram veio principalmente dos seus vídeos polêmicos, onde o cara ostenta com barcos, mulheres e muita festa. Pôquer Uma das rendas principais de Brandon vem do pôquer. Em um dos seus melhores dias, o jogador chegou a ganhar 10,8 milhões de dólares, o que equivale a 45 milhões de reais. Brandon conta que começou a jogar quando ainda estava na universidade, e que em pouco tempo conseguiu fazer 750 dólares, que viraram 10 mil dólares. A sua fortuna estimada é de 100 milhões de reais, porém, grande parte dessa grana vem dos investimentos do jogador. Carros O astro do pôquer vive cercado de luxo e beldades, e além do próprio helicóptero e yachts, ele também tem uma lista de diversos carros de luxo. Entre eles, um Pagani Zonda, uma Lamborghini Aventador, um Fisker Karma, e ele até chegou a dar de presente a um amigo, uma Ferrari California Spider. Para completar, a maior parte das placas dos carros de Demp são personalizadas, porém, se engana quem pensa que as máquinas são apenas para diversão, pois o jogador coloca algumas delas para competir em corridas de carro profissional. Mansões Quem entra na conta do Instagram de Dempseyran logo vai notar que o jogador está sempre em locais luxuosos. Atualmente, o milionário tem duas mansões, ambas no estado americano da Califórnia, uma em Hollywood Hills, avaliada em 16 milhões de dólares, e outra, a mais recente, Conquista do Rei do Instagram, é uma mansão em Bel Air, que custou-lhe a quantia de 250 milhões de dólares. A mansão de Bel Air é a que Demp costuma ficar por tempo, e o motivo para isso é óbvio, pois a casa conta com 12 quartos, 21 banheiros, piscina com borda infinita e até um heliporto. Muitas das festas particulares do jogador são na mega mansão de Bel Air, e as fotos que o milionário posta da casa são de tirar o fôlego. Amigas Fora as armas e o dinheiro, uma das coisas que quase sempre chamam atenção nas fotos de Bizziran são suas belas amigas, afinal, um dos seus hobbies principais é postar fotos de garotas que acompanham em todos os lugares, e na maioria das vezes, semi-nuas. Ainda assim, a sua popularidade não é positiva entre todos os públicos, pois muita gente considera o cara como um misógino, ou seja, que despreza e trata as mulheres como objeto, e é claro que o fato dele contratar uma mulher para alisar a sua barba enquanto joga pôquer e fazer declarações como Meninas feias machucam os olhos, não deixam muito espaço para a defesa do cara, né? Polêmicas Bizziran é um homem rico e é constantemente chamado de excêntrico por seu estilo de vida. Em uma das suas festas que mais chamou a atenção dos sites de fofoca, o rei do Instagram adotou como atração principal um urso de verdade. A parte mais alarmante do caso é quando em um dos vídeos da festa, o milionário decide que vai alimentar o animal com as próprias mãos, assombrando seus convidados. É claro que o urso era treinado e agiu com calma na presença de todas as visitas. Ainda assim, o vídeo de Dan alimentando o animal rendeu mais de 9 milhões de visualizações no Instagram do jogador. Lado bom Apesar de ser um cara mau caráter de carteirinha, às vezes ele tem um bom coração. Dan já fez várias festas e torneios de pôquer para arrecadar fundos para caridade. A maior parte de doações servia para ajudar famílias necessitadas, e em uma delas, Dan até doou 100 mil dólares para o próprio bolso para ajudar as vítimas do tufão Haiyan, que devastou as Filipinas em 2013. Curiosidade 1 Apesar da maioria das fotos que Dan posta não serem indicadas para crianças, ainda assim o jogador de pôquer tem um fã de 7 anos que se diz inspirado no rei do Instagram e até desenha algumas fotos que Dan posta. Apesar do garoto mandar bem nos desenhos, não é muito recomendado deixar o seu filho fazer o mesmo. Se você discorda, comenta aí. Curiosidade 2 Uma curiosidade sobre o rei do Instagram é que ele não aposta somente no pôquer, pois o jogador também aposta em carros de corrida. Como falamos antes, ele aposta em corridas com seus próprios carros, e em uma delas ele chegou a apostar 385 mil dólares em Las Vegas, junto de um membro do Supremo Tribunal, Tom Goldstein. Mas e aí, curiosos, curtiram o vídeo? Bom, se você gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe seu joinha, compartilhe pra geral também. E que tal a gente fazer a maratona curiosa? Tá aparecendo na sua tela aí dois vídeos que recomendamos você assistir. Tô esperando você em cada um deles. Valeu e até a próxima!